O ex-presidente Lula assumiu hoje a chefia da Casa Civil do Palácio do Planalto. A confirmação da posse de Lula no comando do mais importante Ministério do Governo Federal deflagrou uma batalha jurídica que resultou em uma liminar da justiça suspendendo os efeitos da cerimônia de posse. O verdadeiro tsunami político que atingiu o país e mobilizou militantes favoráveis e contrários ao Partido dos Trabalhadores, teve outro ingrediente explosivo em Brasília. A Câmara dos Deputados escolheu nesta tarde os componentes da Comissão Especial que vai definir o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os fatos tiveram repercussão aqui na capital gaúcha. Assim como em outros pontos do país, os protestos em Porto Alegre aumentaram depois que o juiz Sérgio Moro quebrou o sigilo da investigação. E áudios da conversa de Lula, inclusive com a presidente, foram divulgados. De acordo com a Associação dos Juízes do Estado, a instituição tem confiança na capacidade técnica dos magistrados. Nós estamos reafirmando a confiança em todas as instâncias do Poder Judiciário que vão desde o juiz do primeiro grau, passam pelos tribunais e vão até o próprio Supremo Tribunal Federal. No parlamento gaúcho, da mesma forma como nas ruas, há uma polarização de opiniões. Eu não concordo com a visão de que o presidente Lula esteja fugindo. Se ele estivesse com vontade de fugir, esta nomeação teria ocorrido há muito mais tempo. Com o acirramento, o agravamento, o aprofundamento da crise política, acaba que o Brasil entrou num fosso que vai paralisar a agenda política no Congresso Nacional. Outras bancadas com o maior número de parlamentares na Assembleia também se manifestaram. O povo brasileiro está contestando, de uma forma pacífica, está contestando, porque não aceita de forma alguma. Eu diria que o importante desse processo é que se mantenha a ordem democrática. A democracia é fundamental nesse processo. Depuração, apuração, pedir decência de todos os partidos. Então nós não podemos conviver com isso, não dá para aceitar isso. O governador, durante o lançamento do Plano Energético do Estado, também se pronunciou sobre o atual momento político do país. Nós devemos todos buscar em conjunto soluções realistas, que enfrentem, na verdade, nossos problemas e devolvam a paz e uma esperança ao futuro do nosso povo. Obrigado. Obrigado.